na hipófise, ou fez um tratamento para aquele tumor. O AISGZ é tratamento que faz a pessoa ter doença? Faz, porque às vezes você, na retirada do tumor, você pode ter uma deficiência da produção da hipófise. Na radioterapia, para tratar um tumor, para tratar a pessoa, você vai ter a perda da função hipofisada. Você tem 3% de tumores extra-hipofisados, mas que estão na região próxima, o crânico-ligioma, quantas vezes estão encontrados, cordomas, gliomas, religiomas, 8% são idiopáticos. Os idiopáticos é alguma coisa que a gente não conseguiu diagnosticar. É claro que tem caso, né? A gente só não conseguiu saber o que é. Às vezes foi um tumor que fez uma apoplexia, deu um infarto, o tumor não está mais lá, mas a falta do hormônio está lá. 3% de traumas cranianos, pacientes com queda, que podem ter doenças inflamatórias tão raras, sarcoidose, hemocromatose, e eu nunca vi nenhum caso de hemocromatose na hipótese. Tem que ser sincera. Síndrome de Schirra é raro, mas eu já vi alguns. Durante a gestação, a hipótese, ela aumenta duas a três vezes seus amantes. Então, uma queda de fluxo, pode ter uma necrose. Ela faz um infarto e para de funcionar. No pós-parto, a mulher fica, não consegue lactar, já começa com hipotiroidismo, começa com queda de pressão, começa a ter a deficiência. Próximo. Ah, os defeitos congênios? Quais as coisas do esse sempre vão ser assim? Ou é porque não formou a glândula, ou é porque a glândula é pequena, ou que ela ficou fora do lugar, ou é porque a gente tem um defeito genético. Então, a gente tem a glândula pequena, hipoplasia, ou a glândula ectópica, tá? E a gente sempre tem que lembrar das malformações que elas podem vir associadas com outros defeitos da linha média. Uma criança que tem lábio letorino, palado, lojival, deficiência de um dente só, incisivo, a gente tem que pensar que ela pode ter um problema de hipótese e ela tem que ser acessada com a imagem e com os dosais hormonais. Próximo. Os distúrbios hereditários, você pode ter mutações nos genes que mandam os hormônios serem produzidos corretamente, tá? E aí, com essas mutações, a gente pode ter deficiência de um hormônio apenas, ou a gente pode ter uma deficiência combinada. A deficiência combinada de hormônios hipoplasiais, ela ocorre de 1 para 3 a 4 mil nascidos vivos. Aqui em Viçosa, nós temos aproximadamente 1.500 nascimentos por ano. Eu imagino que a gente tem que achar um caso ao caso de dois anos aqui. E eu acho que nós ainda precisamos melhorar. Não estou vendo, às vezes, o caso de dois anos não. Próximo. Aí, manifestações clínicas do hipopipitalismo. É muito importante que vocês entendam. As manifestações vão depender de quando começou a doença. Uma pessoa que tem falta de hormônio de crescimento quando é criança, não vai crescer. Uma pessoa que tem falta de hormônio de crescimento adulto, ela já terminou, já fechou a equipe. A gente não vai ver isso. A gente pode ter quadros adultos ou insidiosos. A gente vai ter aquele paciente que vai ter um infarto, uma complexia. Então, ele vai ter uma queda do suprimento surdo de irrigação. A glândula morre. A pessoa vai ter muita dor de cabeça. Alterações visuais e perda hormonal rápida. Vai chegar na emergência com tudo na sua frente. E você tem que lembrar o hipnóstico. E temos aqueles que vão assim, ah, não estou sentindo bem, eu estou cansado, eu agora estou sem apetite, agora eu quero deitar, mas aí melhora um pouquinho, não estou agripado, melhorei. Então, e temos os quadros mais insidiosos. Próximo. Pode passar. Sinais de deficiência de gonadotrofina. Então, no homem, se a doença começa na criança, a criança não vai formar, não vai ter desenvolvimento de testículo, não vai produzir testosterona, não vai fazer barco, não vai fazer voz grossa. Se a doença começa no adulto, que já está bem formado, você vai ter uma redução da massa muscular, um pouco de fraqueza, testículos atrofiados, porque não tem estímulo do LHFCH, ginecomastia e asuspermílio. Às vezes esse paciente vai parar lá na infertilidade. Por que você não consegue ter filho? Ah, não tem espermatozóide. Mas por que você não tem espermatozóide? Pode dosar. Tem que sempre estar olhando esses homens. No caso da vida das mulheres, se você tem um caso que começa na infância, não vai haver formação de mama, não vai surgir muito peso. E aí, você fecha o diagnóstico, às vezes, até mais cedo. Porque a mãe fala, ó, minha filha tem 15 anos de idade, não tem mama, não tem perna, você tem que achar o que está acontecendo. E no caso da mulher adulta, ela não está com o corpo formado. Ela vai parar de menstruar no segundo momento, ela vai ter efetividade, ela vai ter divisão de libido, atrofia da mama e a osteoporose. Próximo. O diagnóstico do hipogonadismo. Então, a gente tem, a gente dosa no basal, a FSH, LH e a testosterona ou estradiol, né? Se for mulher ou se for homem. Se o problema está na hipófise, então a FSH e LH estão baixos. E a testosterona também. Eu quero chamar a atenção pra vocês, que a FSH e LH tem o alívio escrito normal. Veja bem, se a gente acredita em feedback, né? Que eu falei pra vocês, tem que ser que está normal. Se a testosterona está baixa, se a sua hipófise funciona, o seu hormônio tem que estar elevado. Não existe o normal. O normal é inapropriado e mostra a deficiência da hipófise. Tá? No caso, existe também a falência do ovário. A hipófise está funcionando bem, mas o ovário é que está doente. E aí a diferença vem, você tem testosterona baixa, com FSH e LH elevado. Então, é um diagnóstico diferencial. A causa do problema do testículo do ovário aqui, está no ovário. Então, você tem LH e FSH. A causa aqui está na hipófise. E aí, ao invés de eu olhar aqui que tem no ovário, eu vou fazer a refornação do paciente. Próximo. Vocês estão entendendo? Então, sinais e sintomas de deficiência de GH. Criança é diferente de adulto. Então, você pega uma criança que está tendo hipoglicemia. Você vai pensar, ah, nesse geoplastose, temos que pensar também na deficiência de hormônio de crescimento, deficiência de cortisol. Micropênis. Qual é o que é o micropênis? Eu vou olhar? Vou olhar a hipófise. Baixa estatura, chama atenção, né? A criança que não está crescendo, tem uma velocidade baixa, a gente sempre vai acessar o hormônio de crescimento. E a idade óssea atrasada. Próximo. No adulto, é tudo muito esquisitinho, brando. Não tem hormônio de crescimento, ele tem um pouco de dificuldade de predatividade física, ele tem um acúmulo de gordura abdominal, você pode falar que ele está tomando choppinha a mais, ele tem cansaço, você pode falar que ele está estudando muito para a prova de medicina. Então, esse é um diagnóstico mais difícil de ser fechado aqui, mas é um paciente que tem maior risco de carne vascular. Próximo. É o diagnóstico da deficiência do hormônio de crescimento. Eu não sei se vocês estão acostumados com isso, né? O IGF-1, o hormônio de crescimento, não adianta eu usar o hormônio de crescimento, porque ele trabalha em picos. Se eu não peguei o pico, eu não sei se ele está funcionando ou se ele não está funcionando. Então, a gente dosa o IGF-1, que é produzido pelo hormônio de crescimento, que ele tem faixas normais de acordo com a idade, tá? Mas o IGF-1 sozinho não fecha o diagnóstico. A gente precisa, muitas vezes, de um teste de estímulo. Então, a gente pega lá uma criança pequenininha e faz nela um a dois testes de estímulo. Quando a gente sabe que a criança tem uma doença hipofisária, um único teste fecha o diagnóstico. Quando a gente está estudando o deficiente de adulto, a gente tem dois testes de estímulo. Muitas vezes a gente usa clonidina e ITT, tá? O ITT é um teste de estímulo de insulina. Eu dou insulina, causo um estresse da hipoflucemia, e a partir daí eu consigo ver se a criança tem aumento e elevação do GH ou não. Vocês estão acostumados com esse teste? Vocês já estudaram isso? Então, depois eu vou ter que fazer uma outra aula, próxima aula. Aí, o que que acontece? É... Que é muito importante. No adulto, o valor do GH abaixo de 3 mostra a deficiência. Na criança, um valor abaixo de 5 mostra a deficiência, e aí a gente inicia o tratamento. Naquele paciente que eu tenho uma ressonância com alteração, que eu tenho o GH baixo e deficiência de outros 3 hormônios, eu não preciso fazer teste. Tá na cara que esse paciente tem deficiência de hormônios, eu não tenho hormônio na hipófise. Tenho um propotono na hipófise. E o GH não está baixo, não preciso fazer teste. Próximo. A deficiência de TSH, ela vai dar um quadro de hipotireoidismo, né? Se o TSH não mandou a tireoide trabalhar, a tireoide não faz hormônio de tireoide. E aí você vai ter hipotireoidismo, só que a causa não está na tireoide, está na hipófise. É um quadro mais branco, de fraqueza, anemia, defeito de reflexo. Por que que é mais branco? Porque a tireoide, 15% do funcionamento dela, não depende da hipófise. É por conta da glândula mesmo. Os testes, é tudo igual. O hormônio da hipófise está baixo, o hormônio que é produzido na tireoide também está baixo. O DSH normal, ele está inapropriado. Porque se você tem uma disfunção da glândula da tireoide, a obrigação é que ele está aumentado. Se ele não está aumentado, é porque existe defeito na hipófise. Próximo. Então, a deficiência da CTH é, para nós, o mais importante da gente ensinar, da gente aprender, da gente pensar. Porque aqui está a mortalidade principal do quociente desse. Aqui a gente tem que pensar e tratar rápido. Então, o que acontece? O cortisol, ele é o hormônio do estresse. E pode passar. Quando você tem a deficiência do A, CTH, você não vai produzir cortisol. E você vai ter sintomas do tílio. Fraqueza, falta de apetite, perda de peso, hipotensão postural, tem que medir pressão deitada em pé. Se a situação é que o paciente está tendo com a tensão postural, você é médio. Hiponatremia. Próximo. E aí, eu quero dar um pulinho do gato com vocês, porque esses pacientes, porque a maioria dos pacientes, o paciente que vai para a cirurgia de postas, a gente já sabe que a gente tem que procurar. A gente vai e procura. Mas aquele paciente que não fez a cirurgia e que chega passando mal, como é que a gente vai fazer de aminócio? O paciente cansado, deitado, está todo mundo com psiquiatra, ou com neurologia tratando, neurologia está tratando de depressão. Todos os pacientes que eu fiz de aminócio, que não era pós-operatório, estavam tratando de depressão. Aí, na hora que o paciente fica muito ruim, é porque é um sintoma insidioso, bem devagarzinho, que o paciente está sentindo. Aí, na hora que ele deita, que ele não consegue ficar mais em pé, alguém fala assim, não, não pode ser só. Você quer? Aí, vão olhar. Você já fez hemoglobina ou está na mão? Glicose ou está na mão? Colesterol ou está na mão? Se você não tem infecção, não tem infecção pulmonar, é psiquiatra? Não é. A gente tem que pensar na nossa doença do cortisol, tá? Então, pacientes em tratamento de depressão, que não melhora o tratamento, que tem uma tendência a deitar, em perdão de peso. E, uma outra coisa, quando a gente tem deficiência do cortisol, e também você tem deficiência, você não sabe, você pega o paciente, faz o diagnóstico, ah, eu olhei a tireoide. A tireoide está desfuncionante. Então, eu vou tratar, e esse paciente vai melhorar a disposição dele. E quando a gente começa a tratar a tireoide desse paciente, que esse é um diagnóstico feito muito mais facilmente, o paciente piora. Você começa a dar o hormônio da tireoide, o paciente vê, ele fica mais cansado, ele choca. Aí, o médico põe no hospital, dá um soro, tira o hormônio da tireoide, e fala assim, ah, eu endoro no logístico. Eu já fiz alguns diagnósticos, assim, como o relatório, você já sabe, isso é falta de cortisol. Começou a tratar a tireoide, piorou, pode procurar que o cortisol não vai funcionar. Próximo. O teste de ACTH, geralmente é necessário teste de estilo. E o TT é o diagnóstico, é o padrão novo. O TT é o mesmo que a gente usa para um monte de crescimento. Você dá 0,05 a 0 unidade por quilo venosa de insulina, e espera o paciente fazer uma glicemia menor ou igual a 45. Na hora que ele faz a glicemia, você conta. Conta tempo zero, corre no tempo 30, e corre nos 60 minutos. E você espera que, se o paciente está em estresse, que o cortisol dele vai subir. Cortisol subiu, a função está normal. Cortisol menor que 18, é insuficiência de tratamento. Próximo. Mas nós vamos fazer o TT fácil? É fácil fazer o TT? O TT tem como indicação, para pacientes com crise convulsiva, para pacientes com doença coronariana. Não é fácil fazer. Às vezes a gente tem que fazer teste do cargão. Mas o mais importante é que, diante do paciente crítico, o paciente está hipotenso lá. Ou vai colar tremica e não resolve com nada. Você pensou no diagnóstico, você vai colher colicortisol e ACTH, inicia o tratamento, e depois você vê o que vai dar. Eu coloquei uma observação aqui, que nós temos muitos pacientes em uso crônico de corticódico, por causa de doença reumatológica, por várias patologias, doenças gastrointestinais, com dose alta de corticódico. Esse paciente, é por isso que você está usando dose grande, você vai diminuindo, 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 aí o médico suspendeu o remédio, de repente eles chegam lá na emergência, hipotenso, taquicárdico, ninguém sabe o que ele tem. Aí faz eletrocardiograma, não é infarto, não sei o que. Muitas vezes pode ser uma crise adrenal. O paciente está hipotenso, faltando para ele corticódicoide e soro. Próximo. O tratamento. Na fase aguda, o paciente é agudo, está mal, está hipotenso, está hiponatrênico, está sofrendo, soro e hidrotesouro venosa, porque muitas vezes ele não está conseguindo comer. Então, você dá 100mg de ver, de cara, é igual jogar água no fogo, o paciente melhora na sua frente, é quase igual para dar hipocicídico, melhora rápido. E você vai fazendo o 50 a 100mg de 6 em 6 horas, aí o paciente melhora, a pressão melhora, ele começa a comer, você vai reduzindo a dose, até uma dose basal. E você tem que tratar sempre com o fator desencadeante. Muitas vezes, uma crise adrenal, ela vem de uma diarreia, de uma gripe. O paciente está com o cortisol basal dele, gripou, o corpo, ele aumenta o cortisol do estresse. E no caso do paciente que tem estresse adrenal, isso não acontece. Então, ele vai para o fundo. Próximo. Aí, a gente tem que tratar. Naquele paciente que não está em crise adrenal, mas que a gente sabe que ele tem de um estresse cortisol, a gente faz para ele um basal. A gente usa para adultos predimizona ou predimizolona. Não é igual com o corpo que a gente produz, mas é o que a gente consegue com facilidade comprar, não tem que ficar fazendo manipulação. Está entre 2,5 e 7,5mg, dividido em uma ou duas vezes. A maioria dos pacientes vai dar 5mg pela manhã ou 2,5mg pela manhã. Isso é no basal. Gripou, vai tirar o dente, vai duas... Você tem que dobrar o triplicar a dose, porque o corpo da gente faz isso o tempo todo. Você tem estresse, só dá a dose. Passou o estresse, volta a dose. Tem algum exame de sangue que diz que o paciente está bem controlado? Não tem. O que a gente faz? A gente vê se o paciente está se sentindo bem, se ele não está emagrecendo, se ele está comendo bem e a gente mede a pressão teitada em pé e vê se os eletrodos estão no mal. Só de portar. É um tratamento extremamente clínico. Você vê se o paciente está bem. Não existe um exame que eu falo assim. Se você for olhar o CTH normal, muitas vezes você vai usar uma dose grande que vai causar nele um quadro de excesso de cortisol, que é uma puxa. Então, é clínico o tratamento. Todos esses pacientes têm que ter cartão ou brancelete identificando, tá? Que tem sustência adrenal. E tem sustência adrenal. Aí a pessoa olha e fala assim, mas o que eu tenho que fazer? Tá lá escrito. Dá 100 miligramas de cortisol venoso com o soro fisiológico. Eu tive uma criança que eu fui fazer adrenal congênico e morreu. Morreu. Por quê? Uma primeira vez que ela tem uma crise adrenal. O recém-nascido aí, a gente deu um pouquinho pra pessoa sentir, pra mãe ver, às vezes tá trabalhando. A primeira vez que eu tinha uma crise adrenal, eu tava lá e fui. A segunda vez, tinha relatório, o médico leu o tratamento e falou, esperou alguém chegar no dia seguinte. No dia seguinte, tá no corpo, morreu. Uma criança de um ano e pouco. Próximo. Então, diabetes em síndio central. O que que é o diabetes em síndio? é a deficiência na produção ou secreção do hormônio de diurético, né? Ou vasopressina. O sintoma chama-se diabetes porque a pessoa começa a fazer um monte de xixi e beber um monte de água e qualzinho quem tem diabetes. Você vai perder a água livre. Se você não tem o diurético, você perde sua água. O sal fica. Então, você vai fazer uma hipernatremia. Então, o sódio aumenta. Quais são os sintomas? Você pode ter irritabilidade, ataxia, confusão e como se você não beber água ou se você não tratar. Aí, a gente tem o hormônio sintético que é um análogo sintético que é a desmopressina. Pode ser usado na forma de comprimido ou pode ser usado na forma inalada. Então, tem um canudinho que tem as quantidades 0, 0, 25, 0, 0, 5, 1. Você dá uma aspiradinha de manhã e uma noite. Aí, a dose é ajustada de acordo com a clínica. Próxima. Aí, nós chegamos no filé. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Ah, então, tá bom. Caso clínico número 1. JHN, sexo masculino, 49 anos, tratando de depressão há 2 anos. Aí, ele começou a ficar com a impotência sexual. Aí, ele falou assim, tô com 49 anos, 10, 6 meses. Aí, ele foi fazer, ele foi renovar a carteira de motorista. Aí, ele tomou o rumo no teste oftalmológico e foi pro oftalmologista. E falou assim, não, seu campo visual não está normal. Você não está enxergando o campo todo. Eles fizeram uma avaliação chamada campimetria visual, vai ter uma foto abaixo. E eles viram uma alteração sugestiva de uma alteração no quiasma óptico que está logo em cima da hipótese. Ele falou, pode fazer ressonância. Então, por causa do teste de carteira, nós fechamos o diagnóstico dele. Próximo. Então, a campimetria. Ao invés de você ter a visão do olho inteiro, você tem uma parte escura negra, temporal, que você não conseguia enxergar por causa do tumor. Próximo. Aí, nós temos a ressonância, né? Uma hipótese. Aqui tem, ó, bem gordinho, grandinho, e aqui o tumor infiltrando, ó. A gente nem vê o quiasma óptico. Aquela orelinha do quiasma óptico, ninguém está vendo, tá? tudo infiltrado e comido. Então, formação expansiva de 2,8 por 2,7 em estela cústica, expandido para a região supercelar. Tinha uma compressão do quiasma óptico, ir para a região hipotalâmica e atrofira e demorra. Esse paciente, quando eu comei para a cirurgia, eu estava muito preocupada. Eu achei que ele fosse ficar cego. Eu falei, eu vou tratar, nós vamos tirar esse tumor, mas ele vai ficar cego. Próximo. A gente vê a imagem, a gente dosa os hormônios todos antes da cirurgia. Aí nós temos que levar nossos cinco grupos de hormônios, dois e eu falei para vocês, tá? Os hormônios sexuais, abaixo do normal. Hormônio de crescimento, abaixo do normal. Eu quero mostrar para vocês, o TSH está normal com o T4 e baixo. Isso é hipotiretismo central. Hormônio de tireoide, normal. Cortisol, lembar, prolactina. A prolactina um pouco alta porque quando você tem lesão na haste da hipófise você pode ter elevação da prolactina. Só o de potássio, normal, diurésio, normal, falando contra diabetes insíduos. Esse paciente é um bom candidato para ter diabetes insíduos porque a lesão dele vai supracelar, mas ele não tinha, tá? Aí nós temos que fazer o quê? que é um tumor desse tamanho, ele atrapalha na visão dele, tem que tirar. Cirurgia, foi mandado próximo. Cirurgia via transespenoidal, tá? Leu de cirurgião, a peça mais importante do tratamento é um bom leu de cirurgião. É a coisa mais importante. Aí, ele teve uma visão, uma melhora visual importante logo depois da cirurgia, tá? Ele teve três dias de diabetes insíduos, às vezes os quatro são transitórios. Ele parou de produzir um antidiuretico por três dias e voltou. Então, a gente não precisou de continuar a repompa. E ele voltou da cirurgia usando o hormônio da tireoide e a reposição do cortisol. Vou explicar pra vocês. Quem opera não vai correr risco. O tumor é grande, eles sempre vão dar o hormônio tireoideano e o cortisol pro paciente. E eles mandam o formulatório pra gente fazer o pós, pra gente ver se a gente consegue retirar alguma dessas hormônios. esses que tem mais morbidade, mais confecidade, eles mandam pra gente usar. Então, a gente tem os exames pós que lhe surpreenderam positivamente. Olha lá. Uma testosterona normal, esse paciente não está em uso de outros testosterona. O GF1, uma esquecimento normal. Um TSH abaixo do normal. Ele já estava recuando com 100 microgramas. Ele vai precisar de aumentar um pouquinho. o objetivo, se eu tenho um hipotiroidismo central, eu não posso usar o TSH como minha referência de bom tratamento. Eu tenho que usar o T4N. E aí, a gente usa da metade do valor de referência para cima. Nesse valor está legal, a gente mantém. O cortisol dele estava normal. Eu tive a sensação de que eu ia poder tirar a predivisão dele e a prolactina normal e o exame de camometria normal. ele enxerga tudo e está dirigindo e caminhando. Próximo. A anatomia no anatopatológico vem assim. Adenoma hipofisada. Não dá para a gente nenhuma explicação a mais. A gente sempre pede a imunistoquímica, tá? Existem alguns tumores. Eu não coloquei aqui porque não é tema, mas a gente pode ter tumor que produz colactina demais, que produz GH demais. São outras aulas, né? E nesse caso, a imunistoquímica mostrou uma produção de FSH e LH. Na detática de redução da predivisona, esse paciente teve sintoma de hipocondizolismo, ele fez hipotensão, taquicardia. Eu tive que voltar, ele está usando a medicação até hoje. Próximo. Ressonância Esse segundo caso clínico, eu já recebi depois da cirurgia, tá? Eu tenho que parar? Como é que está? Tá? Tá, vamos embora. Essa paciente procurou o meu consultório, ela já tinha realizado a cirurgia, eu não tinha os exames prévios dela. E eu pedi que ela trouxesse para mim a ressonância antes da cirurgia. Próximo. Então, a gente vê aqui que ela tem um tumor bem redondinho, o que ela mostra não está aparecendo, mas ele está encurradinho, ficou direitinho duas orelhinhas de coelhinho lá. E ali depois o contraste. A imagem geralmente é um hipossinal, porque tem sinal menor que o cérebro em T1 e existe um realce no contraste. É o que a gente está vendo aí. Próximo. Depois da cirurgia, nós tivemos o diabetes insípidos, tá? E ela já veio usando o DDVP, que é a desmopressina, duas vezes por dia. Também usando o hormônio da tireoide e a predilizona. Ninguém arrisca. Sempre vem com a gente repondo o cortisol e o hormônio da tireoide e a gente faz as próximas avaliações. Os exames dessa paciente, o que a gente está vendo? Os cinco eixos. Não tem eixo gonadotrófico funcionante, hormônio de crescimento eficiente. Esse T4 livre para quem está recebendo 50, está pouco. Ela tem deficiência do hormônio da tireoide. Tem deficiência do cortisol também, cortisol bem baixinho e a prolactina também bem baixinha. Ela ficou sem pós-operatório. Próximo. Essa imagem é a imagem do pós-operatório. Com certeza, o que ficou aí não é a hipófici normal dela. Com o tratamento e com a própria doença que às vezes é infiltrativa, não temos hipófico. Próximo. Então, o que é que ela usa? Hormônio de tudo. Ela faz uso de tibolona. A gente não usou estagiol com progesterona porque ela tem endometriose. Ela não podia menstruar, não podia ciclar. Foi o que o tibolôgico deixou. Ela tem o déficit de GH. A gente dá, quando a gente tem que recolver o hormônio de crescimento no adulto, na criança, zero humanidade quilo peso. No adulto, a gente começa com uma unidade, que é 0,33mg, é injetável todos os dias à noite e a gente espera olhando o GF1. Se o GF1 está próximo do meio do valor de referência, para nós está bom. E se a pessoa tem uma boa datação, está ok. A leptiloxina, que é o hormônio da tireoide, mantendo lá. O T4 livre agora está acima da metade do valor. Eu calculei ali, maior de 25. Ela usa a divisão 5g de manhã e meia comida e 16 horas. Tem cartão de dedicação, tá? Já tivemos umas 3 ou 4 internações por insuficiência adrenal, por crise adrenal. E usa desmopressina 0,05ml pela manhã e à noite e está com sódio e potássio normais. Próximo. Isso é um caso de criança, tá? Esse caso não é meu e as crianças acabam parando mais a pediatria e sem adreferência. O que eu quero chamar a atenção, com 12 horas de vida, essa criança teve uma hipoglicemia grave. Ela ficou 20 dias na UTI tomando só a glicosada próxima para manter a glicose pública. Aí, teve água, foi para casa, o menino não está crescendo, não está desenvolvendo direito, fizeram o teste e identificaram o hipotiroidismo central, né? T4 de embaixo, TSH baixo. começaram a recorrer. E aí, aconteceu com essa criança, o que acontece com todas as crianças? Pegou a infecção. Pegou a infecção, o cortisol dela não aguentou, ela fez uma crise adrenal, foi internada com hipoglicemia grave e aí, fizeram, tiveram a ideia de fazer o cortisol dela durante o estrépio de antipoglicemia. O cortisol normal é acima de 18, ela estava com 12 e ela começou o tratamento. Próximo. Recebeu ele a cortisona venosa, que é para o resgate, depois que ela setar de cortisona pré-loral. Há uns sete meses, então, ela já tinha um diagnóstico de disfunção da hipótese, foi encaminhada no centro de referência, lá eles fizeram avaliações e perceberam que ela tinha o nariz em cela, uma fonte olímpica, só tinha um dente incisivo inferior, uma mancha na coxa, características outras da doença genética dela, o hormônio de crescimento diminuído e a ressonância magnética dela mostrava uma deniposta diminuída e a neuriposta dela era ectópica, que estava fora do lugar. Ela fez um estudo molecular, ela tem uma mutação do gênero de fatores de transcrição, no caso dela, era o G2-prosa. E ela está em tratamento. Essa criança tem 10 anos, ela ainda não está usando o hormônio feminino, mas vamos precisar, com certeza, de fazer a adolescência dela. A gente começa dando só a estradiol da dose pequena, começa a envolver a mama, depois a gente aumenta a dose, na hora que tiver o corpo normal, a mama desenvolvida, ultra-desenvolvida, a gente começa a dar progesterona e aí ela começa a menstruar, a gente faz a menagem. Ela está usando o hormônio de crescimento, ela está usando a reposição do hormônio da tireoide e na criança a gente evita a predilisono, porque atrapalha mais o crescimento, então ela manipula o acetato de hidroportisono. Próximo. Muito obrigada pela presença, pela paciência. Eu tenho mais uma coisa depois desse slide que tem tanto a ver com o paríquo. O objetivo do nosso estudo é ter competência para oferecer uma saúde física e mental aos nossos pacientes. Isso tem tudo a ver com o que a Roberta falou. Próximo. Isso aí não é tanto a nossa aula, mas eu tenho visto isso tanto, tanto, tanto e eu acho que são os alunos de medicina que têm que ajudar a gente. Pessoas usando testosterona na academia, internet, testosterona, nós vamos levar o feedback negativo. Você usa uma dose grande de testosterona, você inibe o seu FSH, seu LH, você faz atrofia de testigo, você fica inferno. Fora as outras coisas, hipertrofia do coração, de fato, câncer, a quantidade de paciente que está com hipogonadismo causado por uso de testosterona. Ontem foi um paciente, esses anos eu coloquei ontem, ontem foi um rapaz que eu falei, estou tomando duratestor uma vez por semana, um ano, e eu já sei o que vai acontecer com ele, eu vou pedir para ele parar, na hora que ele parar, a hipótese dele não manda recado para a produção, ele vai ficar sem produção hormonal, ele vai ficar infértil, tem 40 anos, não tem filhos, e não tem que poder sofrer o seu nome para o resto da vida, porque ele causou uma suficiência hipotisária por uso de bomba, tá? Isso é um recado que eu gostaria muito que os alunos da medicina tivessem, contar para os amigos, para os pais, porque eu estou vendo mulher com a menorréia, com a acne, e elas querem melhorar a acne sem parar da testosterona. É isso que nós estamos vendo. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Obrigado.